Meu querido Darcy Arruda, mestre da comunicação, que me ensinou no começo da minha carreira tantas coisas boas e hoje eu estou aqui te entrevistando, olha que maravilha! E eu estou muito feliz, feliz por você também que já começou recebendo uma homenagem aqui na nossa noite esse prêmio aqui que fala que você é profissional referência no mercado, olha que chique, hein? Muito chique, muito obrigado pelas suas palavras é um prazer muito grande para mim estar recebendo esse prêmio e conforme eu falei agora há pouco para os que aqui estão, é sempre legal você ter essa referência de região não importa, tudo que a gente fez fora, o que importa é a raiz da gente é onde a gente, não nasci aqui, repito, mas tenho as minhas raízes fincadas aqui no ABC então fico muito feliz em receber, em ter sido lembrado, isso é muito importante hoje em dia as pessoas não aquilatam a importância que é para o profissional então muitíssimo obrigado a vocês todos aqui Você não tem só raízes aqui no Grande ABC, mas grandes fãs e admiradores também, né Dárcio? Eu fico muito agradecido, são muitos anos, né? Perseguindo o mesmo objetivo, né? E a gente colheu durante todas essas décadas muita amizade, muito carinho e saber que as pessoas gostam do nosso trabalho, isso é muito importante Parabéns Dárcio, muito obrigada pelo seu carinho de sempre quando a gente se encontra pelos corredores da TV você é sempre muito carinhoso, dá um abraço, cheiroso, esse homem é cheiroso, gente e realmente eu estou muito feliz aqui por a gente se reencontrar nessa noite numa noite feliz para você Dárcio, muito obrigada, a noite é uma festa e a festa é sua também, né? Obrigado, tchau! Obrigado, tchau!